Eu tô amando, não vou te acabar com nada O que é que você mora com os governos? Passa de mim, saa de mim Joga um pouquinho vocês da Brenão Passa de mim, saa de mim Que é o povo que vocês da Brenão Passa de mim, passa de mim Passa de mim, passa de mim Passa de mim Tchau, tchau, tchau